Agora trazendo aqui os destaques da área do trigésimo segundo batalhão da Polícia Militar. Esta ocorrência que vamos falar agora também foi atendida pela Polícia Militar rodoviária aqui da área do Pelotão de Assis. Foi na noite de ontem um grave acidente pela rodovia SP-266, a rodovia Engenheiro Hélder de Sá, próximo ao trevo do distrito de Cateto, no município de Cruzália. Dois ocupantes que estavam em uma motocicleta sofreram ferimentos graves. Equipes do policiamento rodoviário foram até o local para o registro deste acidente. Temos a imagem cedida pelo grupo The Brothers aqui da cidade de Assis, que mostra aí esta motocicleta, uma Honda CG 125, que foi ali fazer a alça de acesso do trevo e foi atingida por um veículo. Era uma motocicleta totalmente destruída. Com o impacto, um dos condutores foi arremessado a mais ou menos 10 metros, devido ao impacto deste acidente, com a frente de um veículo Fiat Uno, placas de Cruzália. Os dois veículos com placas da cidade de Cruzália, lá na continuação da rodovia SP-266, que é Engenheiro Hélder de Sá. Com o impacto, como eu disse, um dos ocupantes foi arremessado a metros de distância, pegou bem no meio do veículo no momento em que o carro seguia pela rodovia e, segundo informações, a motocicleta estaria fazendo o contorno trevo de acesso para o distrito do Cateto, para quem conhece bem aquele local. Inclusive, esta rodovia é conhecida por atropelamento de animais. Muitas capivaras que utilizam do córrego para atravessar de um lado a outro, constantemente muitos acidentes são registrados neste ponto da rodovia, envolvendo animais silvestres e, desta vez, devido ao cruzamento de uma motocicleta, o veículo que seguia no sentido Pedrinhas-Cruzália acabou, então, batendo de frente com esta motocicleta que fazia ali a alça de acesso. As duas vítimas foram socorridas com ferimentos graves e encaminhadas para atendimento médico em hospitais aqui da cidade de Assis. Então, vamos, abriu-se. Vamos lá.